Hoje iremos contar um pouco da história do cantor Lindomar Castilho. Se não é inscrito do nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com a família e os amigos. Lembrando que em nosso canal você encontra muitas outras histórias. Lindomar Cabral, mais conhecido como Lindomar Castilho, nasceu em Santa Helena de Goiás, no dia 21 de janeiro de 1940. É filho de seu Pedro Romualdo Cabral e dona Jordelina da Silva Barros. Na família do jovem Lindomar tinha vários músicos e isso fez com que o garoto começasse a sentir o interesse pela música. Na juventude Lindomar aprendeu a tocar vários instrumentos, entre eles piano e violão. A sua família sempre o apoiou nos estudos. O tempo passa e Lindomar vai morar em Goiânia. Ele gostava muito de ler e escrever e logo entrou para a faculdade de Direito e no ano de 1960 começa a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Após ter prestado concurso público, deixa a faculdade no segundo ano do curso. Lindomar passa a se apresentar cantando e tocando violão nas festas da faculdade e nas Serestas. E numa dessas belas apresentações, ele conhece o diretor da gravadora Copacabana. O diretor da gravadora viu nele um grande potencial e talento para a música. E sugere que seu nome artístico fosse Lindomar Castilho ao invés de Lindomar Cabral. Ele gostou da ideia e acabou adotando esse nome para o resto da sua vida. O sonho de gravar o seu primeiro álbum se torna realidade no ano de 1962, intitulado Canções que não se esquecem. Aos poucos Lindomar Castilho foi construindo uma carreira sólida, cantando boleros e sambas canções românticos. Ele passa a ser um dos maiores vendedores de discos do Brasil. Seus discos chegaram a ser lançados simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos nos anos 70. A partir daí ele emplaca um sucesso atrás do outro. Todos queriam ver e ouvir aquele grande cantor que emocionava com sua voz e suas belas canções. Você é doida demais, nós somos dois sem vergonha. Eu vou rifar meu coração, cama separada. Eu canto o que o povo quer, peiticeira. Minha mãe, minha heroína. E você só quer me ver, é brilho de amor. Nessa mesma época, visando o mercado musical latino-americano, Lindomar Castilho lançou várias músicas em espanhol. O cantor fez vários shows pela América Latina. Lindomar ficou famoso lançando músicas no Brasil, Estados Unidos e no mercado latino, ficando conhecido como o Rei do Bolero. Na revista americana, Lindomar Castilho ganha destaque e é considerado como um novo ídolo das Américas. No auge de sua carreira, Lindomar comete o pior erro de sua vida, onde acabaria com a vida da sua ex-esposa e, consequentemente, com toda sua carreira de sucesso. Tudo começa no ano de 1979. Lindomar se casou com Eliane Gramont, que também cantava. Na época, quando se casaram, Eliane decidiu abandonar sua carreira musical a pedido de Lindomar. Ela passou a se dedicar a Lindomar e a sua filha Liliane. Devido a constantes brigas por causa do ciúme doentio de Lindomar Castilho, Eliane decide se separar. Depois de dois anos de convivência, Lindomar não aceita numa boa. Três meses depois da separação, ela começou a retomar a carreira artística ao lado do primo de Lindomar, o Carlos Randall, que também era músico. Ele passou a ser parceiro musical de Eliane, despertando ainda mais os ciúmes doentis do cantor Lindomar Castilho. Essa é a linda voz de Eliane de Gramont. Certa noite, Eliane estava fazendo uma bela apresentação no café Belle Epoque. Lindomar foi até lá, tomado pela raiva e o ciúme. E acabou disparando cinco tiros em Eliane, sua ex-esposa e mãe de sua filha, que na época a criança tinha em torno de um ano a um ano e meio. Um dos disparos feriu também o seu primo, Carlos Randall. Lindomar Castilho foi preso em flagrante, condenado a 12 anos de prisão. No tempo que estava preso, gravou um disco com o título, Muralhas da Solidão. Ah, que tudo é diferente. No dia que Lindomar foi liberado da prisão, marchas foram feitas em homenagem à curta carreira da cantora Eliane de Gramont. Ao sair da cadeia, Lindomar tenta retomar a carreira musical. No começo dos anos 90, o artista fez alguns shows, mas sem sucesso, e acabou desistindo. Ao todo, Lindomar gravou mais de 30 LPs e diversos CDs. Ganhou disco de ouro, platina e diamante. Atualmente retirado da vida musical, Lindomar vive sozinho em Goiás. Numa certa entrevista, o cantor revelou que não gosta mais de cantar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com a família e os amigos. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, comente. E lembrando que em nosso canal você encontra muitas outras histórias.